GoPro Max 360 Cara, tava muito afim de testar essa câmera E agora a gente arrumou uma emprestada pra poder testar Eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo ao canal 4K Nex Puxa logo essa vinheta, meu irmão Fala galera 4K Nex Beleza? Não, não, pra cá, ó Vira pra cá, isso, pra mim aqui, ó Ai, ai galera, beleza? Mano, hoje eu trouxe vocês aqui pra dentro do Thor Pra dentro do meu Polo GTS É, a gente vai fazer algumas modificações nele Acho que essa semana aí se tudo der certo, né Vamos ver se o Coronga vai deixar Mas é isso aí galera É, tamo aqui Tô agora cedinho aqui indo pro trabalho E mano, sério, velho Essa câmera é sensacional Sensacional, velho Eu tô muito afim de pôr ela na rabeta da moto De testar ela de várias formas diferentes Ela tem, não só, né Não só grava a 360 graus Mas ela também tem 6 microfones que grava em 360 graus E também ela tem um estabilizador de imagem de horizonte Estabilizador de horizonte Eu quero muito testar isso na moto Porque ela grava igual as câmeras da rabeta do MotoGP E é isso que eu quero testar Fora as fotos e tudo mais, né Que dá pra fazer com essa câmera Mas vamos testar Galera, eu queria falar pra vocês também Não perder a live de sexta-feira Que vai rolar aqui no canal Quatro Caneques Com minha amiga Gi E meu amigo Seco Melo A Gi do canal Conexão Duas Rodas E o Seco do canal Motor Rede A gente tá falando aí Cada dia num canal Sobre a nossa expedição O fim do Brasil Que tá completando um ano agora E a gente vai tá fazendo essa live Pra comemorar, sabe E passar todas as experiências que a gente teve Coisas que a gente ainda não falou Todos os perrengues, né E tudo que aconteceu passo a passo na viagem Então a gente vai falar sobre isso E dentro dessa live a gente vai ter Uma competição Eu ia falar sorteio Mas não é sorteio É uma competição Pra ganhar o boné do canal Que tá aqui no banco Os dois ganhadores Um do canal do Seco E o do canal da Gi Já tô levando pra entregar pro correio hoje Então duas pessoas já ganharam o boné E você pode ser o próximo Então fica ligado Porque, mano Sexta-feira Vai ser top, mano Sexta-feira Às oito horas Aqui no canal 4 Canecos Se você quiser mais informações Sobre a live Dá uma olhada no meu Instagram Lá Arroba Rafael Togne Lá eu vou falar mais Tanto eu Quanto a Gi Quanto o Seco Vamos falar mais sobre as lives O que vai acontecer Os temas que a gente vai falar E tudo certinho E além do boné A gente vai fazer a revelação Da caixa misteriosa Cara Que a caixa misteriosa É um negócio Que a gente tá mostrando Em todas as lives É uma caixa secreta Que dentro dela Contém Um item Misterioso Que é praticamente A revelação Da nossa próxima viagem Então, mano Você tem que ficar muito ligado Porque Alguém de vocês Não só vai ganhar o boné Mas outra pessoa Ou a mesma pessoa Pode ser Vai ter a chance De ganhar Esse item Misterioso E mano Sério Ficou sensacional E ó É um de um É um item Tipo raríssimo Só esquadrão flecha tem Mas é isso aí galera Tô aqui testando A GoPro Max 360 Logo vou poder trazer Mais vídeos pra vocês Enquanto isso Vocês vão dando um girinho Aí no Thor Dá uma olhadinha Aí no painel Nos bancos E no interior Desse carro Que é bem legal E é difícil de mostrar Com uma câmera só Normalmente eu tenho que Pôr três câmeras Aqui dentro Pra poder ter Uma visão legal E agora Com a GoPro Max Vocês estão tendo Com uma câmera Vocês tem uma visão 360 graus Do carro Isso é muito legal Logo logo A gente vai pôr na Thanos Comprei até suporte Pra essa câmera Pra gente poder Gravar de mais jeitos Galera vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho